Bom dia a todos, são agora 9 da manhã, em princípio não vamos mesmo, agora para Barcelona, já mostrei mais uma vez uma vista e um barco onde quis, e vamos hoje para Barcelona, vamos apanhar agora um autocarro, porque agora vamos de autocarro e vamos demorar 12 horas e 40 dias, mas pronto, acho que finalmente vamos chegar ao nosso destino final, vai ser muito correio, principalmente pela parte de se deitar e mesmo pela arquitetura da cidade, é uma cidade que eu já lá estive, e que adoro, acho que é uma cidade espetacular, uma cidade onde eu sonhava mesmo viver, e pronto, basicamente é este o update, eu depois apanho-vos no autocarro, assim. Já estamos no autocarro, antes de dormir, mas já, agora são 12 horas, até fazemos uma barragem de 25 minutos, em Marseilla, Nice e Montpellier, mas já, até agora a primeira vez, eu passo para lá, a vista tensiva é bonita. Então, portanto, assim, a coisa Então, vamos ver as alturas, então, mas agora é muito bom. Já estamos aí no outro carro. Vamos escolher umas bolachinhas, uns chuminhos e uns croissant, já é quase hora de almoço, depois temos fome. São duas da tarde. Portanto, já. Ok, então estamos agora em Montpellier, acho eu. Vamos agora para Barcelona, são 8h10. Acho que estamos todos fartinhos de autocarro. Mas pronto, vamos chegar a Barcelona por volta da meia-noite e depois vamos passar mais uma noite sem abrir. Eu acho que o plano é guardar as malas em algum sítio e seguir o vento até de manhã. E vamos também esperar que não haja muito vento. Ou chuva. Ou chuva. Esteja solinho durante a noite. Era o ideal. Adeus. Olá a todos. Então estamos aqui na estação de Barcelona, é 18h30, 1h da manhã. Tivemos de tentar arranjar moedas para meter as malas nestes cofres, porque vamos passar a noite ao relento. Vamos macbar. Para vocês acharem o que é isso, of course. E pronto, vamos agora meter o resto das malas e vamos para lá e mandar uma session. Tchau. E a caminho do Marco encontramos aí o Arco do Triunfo. Aí está ele. Grandioso. E é uma avenida, é bastante conhecida, já cá tinha estado, porque eu vim a Barcelona há uns anos. Mas é bem giro. E um double flip. Então chegámos ao spot mais famoso do mundo. Skate. Um museu de arte contemporânea de Barcelona. E aí está ele. Ali estão eles, que chegaram o resto. Yeah. E pronto, vamos aí mandar uma secretada. Depois de uma noite ao relento, já chegámos a casa. Vamos agora descansar um pouco. Este é o meu quarto e da Bia. É bastante fixe. Este aqui é o do Pedro. Aqui é a cozinha. Aqui é o hall de entrada. Aqui é o Pedro. Aqui é a Matilde. Aqui é os chapas a dormir. Aqui é a casa de banho. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada, tipo. E aqui é a sala. A frigida. Milionário. Então estou aqui perto da Barceloneta, com a Beatriz. Viemos dar um passeio. E vejam bem aí o spot bem famoso que estou a passar. Será mal. Cheira um bocado mal. Estamos aqui também perto da Marina. Mas olha, este spot é bem fixe e famoso. O que me dera é conseguir dar aqui truques. Ainda não houve um sítio. É que chegará-se bem nesta cidade. Por acaso há bastante sítios. Mas pronto, vamos agora dar um passeio à beira-mar. Românticos. Bom, viemos aí à Quicksilver Bar. São as tabas da Skate Mafia. Não gosto nenhum, é? Mas está aí um quarter pipe. Só vou mostrar a gente poder, não é? E... E pronto, acho que vou ao mar. Então agora viemos ao Paralelo. No mar com havia boas escaleras. Estava a molhar aquilo tudo. Portanto... Yeah. Let's see. Tempo! Destreinado. Maravilha! Jarna Bordo quando saltas. Mas teixeira... saltas agora? Boa força! Vamos lá. Vamos lá. Então já viemos do paralelo, foi fixe, vi lá gajos que agora apareceram a seguir também bué e agora falhaste. E pronto, vamos para casa, eu também já não durmo há bastante tempo, estou bué cansado, portanto, acho que vou aproveitar para descansar e that's it. E aí E aí E aí E aí E aí E aí